Canal Brega, exclusivo. Quando ela ouvir esse ponto elas ficam na nada, elas ficam na nada Não quero saber de romance as novas ta hipnotizada Venha com essa bunda gigante descendo com força na noja Não quer mais saber de romance as novas ta hipnotizada As novas ta hipnotizada Vê que essa bunda é gigante Alícia no Bleed Vê que essa bunda é gigante Vencendo com o Poço Naranja Vê que essa bunda é gigante Os nô estrangados de Suê Pra tá no pescoço Só gosta dos favelas Ela que dá tapa no cachorro Festa exclusiva, ela se amarra Vem jogar gostoso em cima da minha naja Vem jogar gostoso em cima da minha naja Safada Quando ela ouve esse ponto Elas fica tarada, elas fica danada Não quero saber de romance As novas tá hipnotizada Vem com essa bunda gigante Descendo com força na naja Não quero mais saber de romance As novas tá hipnotizada vai Vem com essa bunda gigante Descendo com força na naja Vem com essa bunda gigante Descendo com força na naja Vem com essa bunda gigante Descendo com força na naja As novas tá hipnotizada Vem com essa bunda gigante Vem com essa bunda gigante Valícia no beat Vem com essa bunda gigante Descendo com força na naja Vem com essa bunda gigante Vem com essa bunda gigante Descendo com força na naja A CIDADE NO BRASIL